Bruno Gazani, 28 anos, Wellington Tom, 35, praticamente a mesma altura, 77 contra 1 e 80. São 43 vitórias para o Bruno Gazani, 26 por nocaute, enquanto o Wellington Tom tem 17 vitórias e 10 vitórias por nocaute. Valendo o título brasileiro, o Wellington Tom com a roupa do super-homem. Olha o super-homem. É, e o Bruno Gazani com o calção amarelo, predominantemente. E já entra quente na luta o Wellington Tom, hein? Tentou o chute giratório. Golpe de capoeira praticamente ali do Wellington Tom, né? Passou voando o calcanhar. Trabalhou a linha de cintura, jogou a mão pelo alto. Combinação de golpes do Bruno Gazani, fechada a guarda do Tom, que tenta o contra-ataque. Gazani fica mais consciente. Que chutaço do Bruno Gazani! Pegando na ponta do queixo e abalando as estruturas do super-Tom! Contagem aberta. Impressionante, tá de pé ainda o Tom, hein? É o super-Tom mesmo, porque ele tomou um chutaço na lata e levantou. Bruno Gazani tomou ali na ponta do queixo. Aí o Tom diz, ó, tô esperto, tô ligado. Buscando o Tom, buscando o nocaute o tempo todo. Bom golpe na linha de cintura do Bruno Gazani. Já parece bastante cansado o super-Tom. Já vai sentindo a potência dos golpes do Bruno Gazani. Bastante cansado o Tom. Fez a esquiva, foi nas cordas. Olha o chute rodado e o pisão! Calção do super-homem para o super-Tom. Calção predominantemente amarelo para o Bruno. Que parte para cima e virou trocação franca. É a trocação franca! É, mais uma vez o Gazani vindo buscar o nocaute. E agora buscou a linha de cintura. O Bruno botou o seu adversário nas cordas. É, e a luta já começou quente de novo. É, quinto e último round valendo o título. Só um nocaute salva o Wellington Tom agora, hein? Vamos ver se o super-Tom tem garrafa vazia para vender a essa altura do campeonato, né? Pisão frontal do Bruno. E é o que vai fazer o Bruno Gazani. Muito agressivo. Tom se defende de qualquer forma. Quinze segundos para o final do quinto assalto. Muito cansado o Tom. Bruno Gazani. Tom tomou um castigo forte agora no final do round, mas foi uma grande luta. O Gazani provavelmente vai levar aí, mas o Tom não vendeu fácil, não. E o vencedor, por decisão dividida, é... Bruno Gazani! E o cinturão, cinturão é de Bruno Gazani, campeão na categoria 69,100 kg.